Isso aqui, a briga desses dois intervalos... Ixi, Maria, hoje o programa tá quente. Clássico no Mineirão, sabadão, futebol mineiro na Série A. Isso é tudo pra ser bom. Foi, Isabela? O cenário vazio até provocava uma confusão sobre que partido Mineirão sediou. Era mesmo um clássico? Em campo, não restou dúvidas. Aí, ó, Cruzeiro e América. Clássico mineiro. Inconfundível. Será? Agora tamo aí, torcendo pro América aí, vamos que vamos. Pro América? Cruzeiro! Se fosse só confusão de nomes, até daria pra... Oi! Pelo amor de Deus, corta isso aí! Corta isso aí! Só que a confusão era de momentos. Duas das principais equipes de Minas lutando pra sair o mais rápido possível da zona de rebaixamento do Brasileirão. E antes, o Ender aí, o cruzeirense, nem tivesse desfeito aquele mal-entendido. Porque Vitor Rangel tratou foi de fazer o América sair na frente no Mineirão. A torcida também ajudou o quanto pôde. São cinco americanos ali, ó, comigo seis. Nós vamos fazer um barulho, você vai ver. Para o cruzeirense que já vivia a peregrinação pra esquecer a goleada diante do Santa Cruz. É, o povo tá triste, tá triste com o cruzeiro, entendeu? Fica ainda mais difícil ver a torcida do time visitante fazendo a festa, fazendo aquele barulho prometido. A Rascaeta igualou tudo, mas o empate não convenceu o torcedor do cruzeiro, que ainda está na bronca. E que não vê a hora de chegar logo no destino final dessa caminhada rumo a resultados mais convincentes. Tentamos segurar, mas não conseguimos. Novamente, né, perdemos, vamos dizer assim, mais dois pontos, né? Que seria, no jogo passado e desse, na soma seria quatro pontos, né? Que a gente deixou pra trás. E isso, com certeza, num brasileiro difícil, com certeza faz falta. Mas vamos dar sequência. Sabemos que temos todas as condições de sair dessa situação. Eu saio muito chateado porque, apesar de ser um clássico, né? A gente sabe a dificuldade que é. A gente precisava vencer. Cada doze pontos já, conquistamos só dois. É difícil. O campeonato brasileiro é complicado e a gente tem que somar pontos o mais rápido possível. Tá aqui a participação do Arroba do Pôdo Aé do Newton Sérgio Caires. Ele diz, parabéns, Gilvão. Você ficou com raiva de ganhar dois títulos brasileiros e agora quer a segunda divisão? Não, de forma alguma. Não tem isso aqui. Segunda divisão não existe no vocabulário do Cruzeiro. Agora, o time realmente está muito mal. Precisa de reforços? Precisa, sim. E temos que cobrar reforços. É claro que vamos cobrar. Reforços estão chegando ao América. Falta o quê? O entrosamento? Falta tudo, Léo. O América está muito fraco. O América não agride ninguém. Deu um chute a gol praticamente, que foi o gol. E a pouca torcida se explica. O Cruzeiro está muito mal. O torcedor não anima. O América mal. Ainda puseram num dia ruim, que tinha final de Champions. Então, quer dizer, não era para ser naquele horário. Meio de feriado? Depois, logo, pós-feriado. A resenha do Botecar, lá no Parque das Mangabeiras, estava lotada. Agora, o Cruzeirense já não está acostumado a ir em estádio. Ele tem que torcer para o São Paulo, para o Racing, para o Olímpia, para o Flamengo, para o Corinthians, para o Ninho. Ele já não sabe nem para que time que ele torce. A gente viu no VT aí. Quem tem varal de camisa aqui no Alterói do Esporte, que nós podemos pegar as imagens, são vocês. Eu coloquei aqui um punhado, vocês torceram contra a gente. Agora, o Cruzeirense, nesse momento, os papéis estão se invertendo mesmo. Nós estamos torcendo contra vocês e a nosso favor. Bom, daqui a pouquinho tem os melhores momentos. Tem a polêmica sobre o fair play, que aconteceu ou não aconteceu no jogo? Daqui a pouquinho. Fael, você está aí sacaneando os dois, mas... Vamos continuar falando disso aqui.